É que o Len ficou na glória, mas meu pinto é Baby Cal Não sei quem que é Jão, nem porque ele está mostrando Like a dica, Baby Cal, até o final que tá botando Eu te pôr pintos fácil e ela sabe quem tá tocando O meu peru tá de tocar, mas segue te catucando E cê não paga meu show, eu não canto, canta meu cone Eu pus na do Tik Tok no quarto, tava lembrando Tipo, tô com barra, com balançando Love não tem, love não, love não tem Love não tem, love não, love não, love não, love não O bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Love não tem, love não, love não tem Love não tem, love não, love não tem Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex E se o Curupira fazer muauk? Ele tá indo pra frente ou pra trás? Curupira mandar muauk tá errado, porque se ele tá andando pra frente, já é muauk normal Independente da posição de tela, aquele bagulho muauk é sempre parada Paga bitch, tá comigo? Não vale o corante ou viu? Que isso sai, cê é pobinho, que a peça tá atrás do cine Respeitado eles não nata, nata eu mantenho o respeito Respeit, cê quer limpar o meu puto, eu quero dinheiro Só mantelo, eu não peço em gastar nenhum cruzeiro Fez, fez, vamo pro Rio, que é só balada, dinheiro Governo também me rouba, agora eu roubo eles primeiro Rouba as cenas, sobe o baixo, desce, whisky no gelo E ela sabe que eu sou lindo bandido portando glock Que eu rime, te bato forte, com guerra eu só canto rock Mime pra tu ficar rouco, tu é fraco igual os popô Batero nos modaforto, nos trap do Tik Tok Sexta é rock na minha guitarra, ela quica, ela sarra, meu pinto as duas Então, mabe, endereço que eu lanço a brava, ela quica, ela sarra, meu pinto as duas Love não, love não, love não, love não, love não O bagulho é sexo, bagulho é bagulho é sexo Bagulho é sexo, bagulho é bagulho é sexo Bagulho é bagulho é sexo Eu queria ter, ter uma glock, mas mais uma glock que eu não posso ter As piranque me deixa forte, ela chupa, ela fode, elas amam você Cheira como o Valdão toma rock, chama, madafuck, MT, MT Tua voceta faz plock, 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 MT Sai da frente, tô atrasado, minha mulher quer me matar Tem uma blitz, tá um corrado, é o puteiro da bla bla Bichadão na cidade, flow extra curricular Nem do preto, nem do branco, o que tu quiser comprar West Coast kill enemies Ela já fumou no Genesis Genesis, Resident Evil Nemesis Michael, Jordan, Villa Kennedy Se for pro Grammy de Kenny, eu viro tipo West Kenny Comedor de filha de PM, trailer fumador de Mary Jane A vida não tá fácil, não é Rayane Tipo o que tá roubando, vai tocando liro liro Dedo na buceta, vai tocando o que tá indo Piscina, buceta, na biquete, no maduro Cês tem a rock com as putas na bar Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo Começa a piranha, dia da época no quilo Tô lá no Vila, desde o menor não tem vacilo Cês tem a rock com as putas na bar